Olá comandantes, sejam muito bem-vindos a este tutorial de configuração gráfica do Microsoft Flight Simulator. No meu caso eu tenho uma GTX 1060 com 6 GB de memória gráfica e 16 GB de RAM. Eu tenho a descrição toda do meu sistema aí na descrição do vídeo. Portanto, se quiserem vão lá ver. É um sistema médio, é um sistema recomendado, mas que ainda assim, se nós não soubermos o que fazer, aqui em termos de setup, pode dar uma diferença doido em termos de qualidade e em termos de FPS. Eu tive um chaniste e consegui com que o meu sistema rodasse entre 25 e 40 FPS e com uma qualidade gráfica bastante aceitável. Eu vou vos dizer como é que fiz isto. Antes disso, eu tenho neste momento de 785 subscritores. Era muito bom chegar aos mil este ano. Portanto, se gostarem do meu vídeo, considerem subscrever. Eu vou fazer mais de Microsoft Flight Simulator. Portanto, não se vão arrepender. Ok, malta. Então, estamos aqui nas opções vão geral e gráficos. No meu caso, eu estou a rodar com 1920x1080. É o padrão de muita gente assim. Tela cheia. E a qualidade nós vamos personalizar. Então, é assim. A primeira coisa aqui é o V5. Eu julgo que a minha placa gráfica tem um sistema de sincronização diferente deste. Portanto, eu no meu caso não preciso. Desliguei. Se vocês virem que não conseguem gráficos decentes, então liguem o V5. Depois temos aqui o escalonamento de renderização e a suavização. É assim. Estas duas opções são de longe, mas de longe as que têm mais impacto, tanto na qualidade como nos FPS. Então, antes de mexermos nisto, eu vou-vos mostrar como é que está agora o meu sistema. Portanto, eu estou em Lisboa, que é uma cidade com bastantes árvores, bastantes prédios. E estão a ver ali no canto superior esquerdo. Não sei se conseguem ver bem, mas eu estou com 34, 35 FPS, porque para mim é bastante aceitável no cenário como este. Aqui uma dica, quando vocês põem o vosso avião num aeroporto, ele vai-vos sacar os detalhes todos dessa região. Porque vocês não têm os mapas todos já instalados no computador. Portanto, o simulador vai à internet, vai-vos sacar e vai-vos instalar. Portanto, aqueles primeiros segundos, um minuto, vocês vão ter sempre FPS mais baixos do que é normal, ok? Não se preocupem, depois vai ao sítio. Portanto, esperem-se um bocadinho até fazer algumas alterações gráficas. Mas estão a ver, estamos aqui 36, 37. Estamos muito bem. Então, voltando aqui, escape, opções geral. Eu vou-vos mostrar a diferença que faz este primeiro aqui. Escalonamento de renderização. Se eu fizer isto no mínimo, que é 30, e vamos aplicar isto, é como um miúco sem óculos, é horrível. Eu vou mostrar, isto é horrível. Estão a ver? Lisboa fica assim. 40 FPS, valeu a pena por mais 5 FPS, eu acho que não. Ok? Deixa eu pausar outra vez. Vamos novamente aqui. Agora vamos fazer o contrário. Vamos a 200, que é o máximo. Vamos aplicar. Isto vai ficar lindo, ok? Eu vou tirar da pausa. Mas estamos a 16 FPS. Está lindo. Eu não digo não. Mas está... Para mim não chega. Menos de 20, 25, não chega. Não dá para aterrar isto. Nós temos que sentir o avião no simulador. Não dá. Vamos pausar novamente. Portanto, é assim, para mim o ideal é aqui entre os 110 e os 80, ok? É o ideal entre os 110 e os 90. Eu consigo correr bem a 110, portanto vou deixar nos 110. Depois a suavização, isto são... Há três técnicas diferentes. A FXA é a mais fraca. Depois tem a DLA, que é a média. E tem a TA, que é a melhor. Para mim é deixarem na TA. Não vale a pena se cair às outras. Eu vou-vos mostrar a mais fraca. Eu prefiro ter 5 ou 6 FPS a menos do que ter isto. Novamente, muito fraquinho. E até temos com menos FPS ou não? É quase o mesmo. Estamos com 35. Portanto, estamos praticamente com os mesmos FPS. Com uma qualidade muito mais fraca. Eu espero que isto depois no YouTube transparência. Mas a qualidade está muito mais fraca. Vamos pausar novamente. Portanto, eu aqui recomendo vivamente. Não é por causa de 1 ou 2 FPS que vai descer. Vocês não devem usar a TA, que é a mais forte. Depois aqui, a nível de talho do terreno, 110, está ótimo, como vocês estão a ver. Dados vetoriais do terreno. Isto basicamente vai-vos fazer aqui... Portanto, por exemplo, na ligação entre o mar e a terra, se é mais quadrado ou mais redondo. Ok? Médio está perfeito. Edifícios eu pus em alto, para termos também mais qualidade visual. Nós queremos andar a ver as nossas casas e essa coisa toda. Árvores também, portanto, pus em alto. Grama e arbusto, se eu simplesmente desliguei. Mas se quiserem, podem deixar em baixo. Isto é uma coisa que do ar mal se vê. Desliguei por aqui a estar a gastar recursos do computador. Desliguei. Nível de talhos objetos, deixei aqui a 100. Acho que está ok. Também isto não muda muito. As nuvens também, médio. Como puderam ver, ou eu posso ir lá outra vez, mas como puderam ver, estão... Estão torreiras. Isto não muda muito também. É daquelas coisas que não muda muito. Se nós alterarmos para mais fortes com o médio, eu acho que está ok. E está com os FPS cheitosos. Seguindo aqui para baixo, depois aqui, resolução das texturas, eu deixei em alto. Isto é muito importante, principalmente quando estão nos aeroportos e isso, vê-se as coisas melhores. Filtragem anisotrópica, eu deixei em 8. Se vocês conseguirem correr bem em 16, ponham 16, eu corro melhor em 8. Aqui é supera a mostragem das texturas. Tentem pôr em 6x6, no mínimo. Porque isto, basicamente, são as marcações do chão e essa coisa assim. E fica mesmo muito ranhoso. Desculpem o meu francês. Fica muito ranhoso se vocês quiserem uma coisa muito baixa. Portanto, deixem pelo menos aí um 6x6. Sinto-se as texturas, deixem alto. Ondas de água. É assim, a água é maravilhosamente linda, mesmo em baixo. Portanto, deixem em baixo, não vale a pena mais. Sombras, a mesma coisa. As sombras com 768, isto tem a ver com a resolução, já são ótimas. E as sombras dos terrenos também, a 256, já são ótimas, que os vão estar a gastar mais recursos do computador. Sombras de contacto, a mesma coisa. Também deixei em baixo. Depois é assim, efeitos de para-brisa. Nós temos uns efeitos engraçados da neve e do gelo e não sei o quê. Mas, sinceramente, não é assim tão importante. Eu deixei em baixo só porque não havia 100 efeitos. Não vale a pena estarem a gastar também muitos recursos. Mesmo por ali em baixo, vocês já conseguem ver o vidro sujo e essas coisas assim. Portanto, está ótimo. A conclusão de ambiente, deixo os gráficos ligeiramente melhores. Mas, também não vale a pena ir para altos sem vocês terem um ecrã 4K ou alto. Portanto, deixem também em baixo. Reflexos, mais uma vez, não é muito importante, a não ser que vocês estejam mesmo a olhar para os reflexos do avião, que é quase nunca. Portanto, podem desligar. Fecho de luz também não é muito importante. Volume também não é muito importante. Tudo desligado. Portanto, profundidade de campo. Epá, não há grande diferença. Ok? Não há grande diferença entre alto e baixo. Portanto, deixem em baixo. Aliás, até há quem recomende desligado. Eu gosto um bocadinho de profundidade de campo. Isto dá mais a noção do que nós temos alguma altitude. Portanto, eu deixei em ligado. Reflexos da lente, isto é aquelas coisas da câmera, quando há, por exemplo, um reflexo de notas nas fotografias. Eu também desliguei. E depois aqui, usar modelos genéricos de aeronave do tráfico de IA, está ligado. Porque é porque usar modelos genéricos vai-vos melhorar também o desempenho. Portanto, com isto tudo, vamos aplicar e salvar. Como vocês estão a ver, em Lisboa, eu acho que temos gráficos muito bons. Ok? Muito bons. E 30 FPS, como vocês estão a ver lá em cima. Estive a voar na madeira com este tipo de gráficos. Estava a 40 FPS, porque não havia tantas coisas para o computador ter que processar, não é? Portanto, vocês vão ter sempre gráficos entre os 20 e os 40, com o setup destes. E principalmente aqueles dois por mais que eu vos mostrei. Se vocês tiverem os mesmos problemas, aí é que vocês têm que mexer. Porque esse aí é que vos vão criar uma mudada. muito mais qualidade ou muito mais FPS, conforme o que vocês precisarem. De certo modo, eu sou o Travolta. Se quiserem ver mais vídeos do Flight Simulator, então, inscrevam-se no canal, ok? Vamos buscar aí aos mil. Deixem esse like e digam aí se tiver algumas questões nos comentários. Também temos um canal do Discord, se quiserem falar diretamente comigo, é o melhor. E vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, fica, mãe. E vejo-vos no próximo vídeo.